O Brasil foi construído com o sangue de milhares de africanos escravizados ao longo dos séculos. A faixa de terra que dava direito a Portugal sobre as terras do Brasil foi resultado da constante rivalidade entre portugueses e espanhóis. Em 1750, o Tratado de Tordesilhas foi substituído pelo de Madri, que definiu os contornos do Brasil e incluiu o Rio Grande do Sul no território brasileiro. Os negros chegaram ao sul em 1725, trazidos pelo tráfego interprovincial, vindos especialmente do Rio de Janeiro. Já no início do século XIX, a população negra era a maioria na província de São Pedro, do Rio Grande do Sul. Com o incremento das charqueadas, essas pessoas escravizadas tiveram grande participação na economia local, pois era das charqueadas que saía 80% da exportação sulina. Conforme historiadores, fomos uma das províncias que mais teve trabalhadores escravizados. E isso marcou tanto a formação social, quanto o progresso do sul por mais de dois séculos. A presença do negro no sul não se limitou à região das charqueadas e foi fundamental na economia como um todo. Sem registros precisos, a existência de quilombos em várias localidades demonstra que a escravidão atingiu não apenas a zona das charqueadas. O 20 de novembro, dia da consciência negra, marca o aniversário da morte de Zumbi, grande líder do Quilombo dos Palmares, e relembra a luta pela libertação das pessoas que foram escravizadas, além de refletir sobre os desafios da população negra no Brasil. Legenda Adriana Zanotto